Olá, na nossa dica de produto de hoje, nós vamos estar falando sobre organza. Organza é um produto que a gente vende muito aqui na loja, para você fazer sacolas, a gente vende para fazer fantasias, a gente vende também muito para fazer peças em madeiras. Esses dias veio uma cliente que fez uma peça maravilhosa, uma peça para decoração de casa, uma borboleta, que ela usou uma peça aqui de organza, que deu um efeito maravilhoso. Então, ela pintou a peça toda em madeira e depois colocou essa organza por cima, que foi até essa daqui, que deu um efeito muito bonito na peça de madeira. A gente tem uma variedade muito grande dessas organza. Essa daqui, por exemplo, olha que coisa mais linda, com estampas de florais. Então, quando você coloca ela num tecido claro, no branco, por exemplo, olha o efeito que dá. Então, se você vai pintar, ou fazer uma cortina, por exemplo, tem uma pessoa que fez uma cortina, que ficou uma coisa mais linda, ela pegou um tecido de cetim, colocou por baixo e colocou essa organza por cima, ficou uma coisa muito bonita. Então, uma boa ideia também, né, para a pessoa estar usando organza para uma cortina, para uma bolsa, para uma roupa também, a gente tem vendido para roupa, é uma ótima opção para fazer tipo um corpete ou um detalhe num vestido. Algumas estampas ficam maravilhosas. Também para sacolinhas, por exemplo, as decorações. Essas decoração, você pode fazer sacolinhas de organza para dar de presente, né, para o dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais, é uma ótima opção também. Para as pessoas que você realmente ama, né, e gostaria de presentear, fazer um embrulho bem bonito. Então, o organza é uma ótima opção para você estar fazendo esse tipo de artesanato. O outro modelo aqui, nós temos a veludada. Olha que coisa mais rica, né, que coisa mais linda. É uma estampa toda em veludo. Então, é uma opção também para você fazer uma roupa, que dá um efeito que você coloca tanto no fundo de um tecido branco, você não imagina que seja uma organza, né. Então, essa aqui fica lindo o efeito. Se você colocar um tecido preto também, né, dependendo do tecido, ele vai dar efeito também, uma coisa mais discreta. Aqui já temos os coloridos estampados. Para uma festa de criança, você queria fazer um painel. Olha que lindo esse. Quando a gente coloca o tecido branco embaixo, tem uma visibilidade maior da organza. Olha que coisa linda. Então, para sacolinha, né, para bolsa, um painel. Às vezes, para uma mesa, querer feitar uma mesa de doce no aniversário. Olha que coisa mais linda que fica. Esse daqui é o campeão de venda, gente. Que é o do Frozen. Então, a gente tem vendido demais esse organza azul, né, para fazer as fantasias. Então, as pessoas geralmente chegam aqui na loja, né, para comprar, né, fazer a fantasia do Frozen. Então, é uma ótima opção. Esse tecido aqui fica perfeito para fazer a fantasia, para fazer a festa, para fazer uma sacolinha. Fica muito lindo esse aqui com glitter, né, azul e de bolinha. Esse azul também está lindo, de folhagem. Olha que coisa linda. Então, para uma caixa, para uma cortina, fica lindo. Temos esse verde também com glitter. Ó, colocar o tecido claro por baixo, olha o efeito que dá. Dá para fazer até uma roupa, né, olha que coisa mais linda. Parece um bordado, você olhando de longe. Não imagina que seja glitter, né, dá todo um glamour numa peça de roupa. Ó, num vestido, num detalhe, né, numa bolsa. Até para uma bolsa de festa, você colocar um tecido por baixo, fica lindo. Aqui temos essa aqui de folha. Olha que lindo também. Né, toda com dourado. E aqui nós temos, aqui tem glitter e purpurina. A gente tem vendido bastante também, esse tipo de organza, né, com purpurina e com glitter. Olha que cores lindas. E nós temos várias cores, né. A gente trouxe uma pequena amostra, né, para vocês conhecerem esse tipo de organza. E dá para você fazer um monte de coisa, né. É só a gente pensar um pouco, nossa, você não imagina o efeito que dá, né, no tipo de peça. Que seja para decoração, que seja para roupa, né, para artesanato em geral. Então fica uma coisa maravilhosa. Então para forminha, a gente tem vendido organza também muito para forminha, de doce, né, para casamento. Para lembrancinha, aquelas sacolinhas que geralmente as pessoas querem uma embalagem bonita. A organza é uma ótima opção. E aqui na Selva também nós fazemos embalagens de organza, né, para você dar um presente. Você pode estar fazendo um lançamento com a gente aqui, né, com esse tipo de serviço. E fica uma embalagem maravilhosa, um presente muito lindo. Então a organza, nós temos várias estampas, várias cores, a gente trouxe uma pequena amostra, né. Então vocês vêm aqui na Selva conhecer esse produto maravilhoso que nós trouxemos para vocês. Então essa foi a nossa dica de produto de hoje, né. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.